Ministro, a pergunta que eu faço, simples, mas que pode contribuir para tirar dúvidas das pessoas. Essa alíquota de 5% sobre o salário mínimo para a contribuição presidenciária de segurados facultativos apenas para as pessoas que são inscritas no Bolsa Família ou ela é ampliada para as demais pessoas que mesmo não estão inscritas, não recebendo benefícios, mas está dentro do patamar e do perfil. Não, ela é ampliada, ela não tem essa limitação. Agora, as pessoas precisam se inscrever no Cadastro de Assistência Social do governo e as prefeituras estão aí voltadas para isso, para possibilitar isso, facilitar isso no sentido de que realmente essas pessoas que possam preencher essas exigências, elas possam ser beneficiadas. Então, essa preocupação sua, na verdade, não pode prevalecer, porque ela diz bem claramente, todos aqueles que tiverem uma renda familiar não superior a dois salários mínimos, uma renda familiar, não é uma renda pela por pessoa, terão direito a pagar com essa alíquota de 5% do salário mínimo e terão direito a todos os benefícios da Previdência, com exceção daquele benefício que diz respeito ao tempo de contribuição. Mas já a aposentadoria, a outra aposentadoria, com relação à pensão, com relação ao auxílio-doença, com relação ao auxílio-reclusão, com relação ao salário-auxílio-doença, como eu já disse, todos esses benefícios estarão nas mãos daqueles que contribuírem com 5%. É realmente algo novo. Agora, eu quero confessar, é do meu machismo, porque eu disse que só tinha direito a dona de casa. O dono de casa também tem direito. E eu estou achando que, do jeito que as mulheres vão, daqui a pouco vão ter mais donos de casa do que donas de casa. Como que essas pessoas vão poder, aliás, como a Previdência vai poder provar que essas pessoas estão dentro desse perfil? Porque muitas delas, elas não trabalham com carteira assinada, são pessoas autônomas. E não tem um vínculo direto de comprovação de renda. Como é que a Previdência vai fazer isso para que haja os dados, para que ela também não ultrapasse o limite desejado pela Previdência Social? Tem um cadastro, não é? É, há um cadastro. Elas vão ser cadastradas e aquele cadastro vai ser submetido a um exame. E você lembrou muito bem que, realmente, esse exame, às vezes, não é fácil de ser feito. Mas haverá de ser feito, como está sendo feito, com relação ao Bolsa Família. Aqui e acolá, nós não podemos deixar de encarar a possibilidade de alguma fraude, como acontece no Bolsa Família também. Mas eu acredito que nós devamos pensar, Edson, positivamente, com relação a essas pessoas, a esse público-alvo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL